Mestre, pedagogo, educador, teólogo, escritor, articulista, comentarista das lições bíblicas, pastor da Assembleia de Deus em Cordovil, Rio de Janeiro. Esses são poucos entre os muitos talentos que Antônio Gilberto desenvolveu ao longo dos 91 anos de vida. Natural do Rio Grande do Norte, Antônio Gilberto da Silva recebeu o batismo no Espírito Santo nos anos 50, no Rio de Janeiro, cidade que ele escolheu para viver. Na Assembleia de Deus em São Cristóvão, ele foi separado ao presbitério pelo missionário Nélis Nelson, de quem recebeu o encargo de reestruturar a escola dominical. A partir daí, o altruísmo e uma verdadeira devoção pela construção do conhecimento bíblico tomaram conta do então presbítero. Por conta disso, os artigos bíblicos produzidos por ele começaram a aparecer nos periódicos da CPAD. Desde muito cedo na minha vida cristã, eu dediquei-me à escola dominical e daquele tempo tínhamos pouco material, mas a vida correu e logo depois, já como jovem, eu girei pelo mundo, principalmente pelos países das Américas e da Europa, observando o desenvolvimento da educação religiosa, principalmente, maiormente a área de escola dominical. Eu pensava por mim mesmo que aquilo ali fosse apenas um interesse particular meu para evoluir, mas depois verifiquei que era a mão de Deus me conduzindo para obter subsídios para o meu ministério de ensino na Assembleia de Deus no Brasil. Os excelentes resultados do trabalho desenvolvido na igreja local o aproximaram ainda mais da casa publicadora. Na década de 70, ele tornou-se funcionário da editora. Criou a área de educação cristã, organizou os currículos e revistas de escola dominical e idealizou o CAPED, curso de aperfeiçoamento de professores da escola dominical, que já ultrapassou 100 edições e 47 anos formando vidas. Há cerca de 40 anos atrás, a situação de escola dominical e educação religiosa em geral no Brasil era bem elementar. E Deus, por sua graça, me usou para ser um dos instrumentos nesse sentido. E a casa publicadora fundou o CAPED, o curso de preparação de professores da escola dominical. E no último levantamento que fizemos, são cerca de uns 47 mil alunos que já fizeram o curso e que, pela graça de Deus, hoje são instrumentos nas igrejas como superintendentes e dirigentes de escola dominical. E professores e pastores e missionários. Inegavelmente são frutos que permanecem porque o nosso consultor doutrinário e teológico soube se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não teve do que se envergonhar, que manejou bem a palavra da verdade. Pastor Antônio Gilberto, um exemplo de mestre.